Apesar do pouco tempo de convívio, como tem sido trabalhar com o Paulo, o técnico que foi campeão da Libertadores em 97? Qual que é o trabalho dele impacta de certa forma no de vocês no dia a dia, apesar desse pouco tempo? Não, sem dúvida. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo no Fluminense. A gente já se conhece de longa data. É uma pessoa que tem uma vivência notável no futebol. A gente brinca que... A gente sabe que o futebol é um mundo que tem muitas pessoas que têm duas palavras. Tem pessoas que não agem de maneira correta. É um mundo que não é 100% limpo. E acredito que o Paulo seja uma dessas pessoas diferentes. É uma pessoa que onde vai é respeitada, é um cara de caráter, é um cara que é vencedor. Tem muita experiência não só no futebol, é vivência de vida também. É um cara que chega para agregar. Conhece o clube e já venceu aqui. Ele ganhou uma Libertadores aqui, não é pouca coisa. Então a gente fica muito feliz com a chegada do Paulo, porque o Cruzeiro é um clube onde tem vencedores. Você tem o do Alessandro que é um vencedor, você tem o Paulo chegando agora. Você tem todo um staff com uma boa direção do Pedro Martins. Então você tem todo mundo que sabe como é trabalhar em clube grande e sabe como é vencer. E para um elenco de jogadores, onde eu sempre gosto de falar que aqui a gente não tem nenhum craque. E a realidade é essa. A gente tem 30, 28 jogadores aí querendo buscar vencer, querendo afirmar seu nome, querendo resgatar o Cruzeiro aos títulos. É importante ter essas pessoas nos bastidores para levar a gente na direção certa, para levar a gente na direção das vitórias. Já houve uma conversa dele com vocês, com o grupo em geral? Olha, ele se apresentou para a gente, a gente fez uma conversa bate-rápida ali, umas brincadeiras e tal. Ele viu alguns velhos conhecidos que ele já trabalhou. E a gente pôde conversar com ele sim. Faz pouco tempo que ele chegou, mas no dia a dia a gente espera interagir mais com ele e ter mais conversas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho